O Espiritismo não é contrário ao planejamento familiar ou ao uso de preservativos que nos protegem de doenças sexualmente transmissíveis. Mas como disseram os Espíritos a Kardec, é preciso considerar as implicações espirituais da interrupção de uma gestação. Em que momento o Espírito se liga ao corpo, na fecundação ou no nascimento? E quando o Espírito é acionado, interromper a gestação é afetar o projeto reencarnatório desse Espírito? E para onde ele vai se não consegue encarnar? A reencarnação se inicializa na concepção. Tal como Allan Kardec propôs em O Livro dos Espíritos, indagando dos Espíritos, quando o Espírito se vincula ao corpo, em O Livro dos Espíritos, na questão 344, os Espíritos foram categóricos no momento da fecundação. Concepção, fecundação, fertilização, é tudo a mesma coisa. Quer dizer, o encontro do espermatozoide com o óvulo e a formação, então, do zigoto ou da célula ovo. Este é o momento em que o Espírito se liga ao corpo. É importante nós lembrarmos tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina, porque bem sabemos que a maioria das pessoas, não conhecendo essas diretrizes espíritas, não conhecendo que nós somos Espíritos imortais, podem muitas vezes serem a favor do aborto, sem saber as implicações espirituais graves que isso acarreta. Portanto, a doutrina espírita nos mostra que o Espírito é ligado ao corpo e a partir daí, todas aquelas transformações que vão acontecendo, das células que vão se multiplicando cada vez mais, nós sabemos até trilhões de células que fazem parte do nosso organismo físico, o Espírito está ali, jungido a essa matéria e está presidindo com a sua influência vibratória todos esses processos. Quando o espermatozoide penetra o óvulo, aí já se estabeleceu uma seleção dentre os 200, 300, 400 milhões de espermatozoides, magneticamente é selecionado aquele que tem a carga genética, que vai permitir ao Espírito modelar o corpo de que ele precisa. É claro que o Espírito já está designado para aquele corpo físico que está começando a se formar. e poderemos até mesmo adiantar o seguinte, que quando um casal entra numa relação sexual, o que vai acontecer? Já existem Espíritos ou um Espírito que está na órbita daqueles dois, que vão ser os pais desse reencarnante. Sendo assim, o aborto ou tudo aquilo que vai impedir o desenvolvimento embrionário, seja em que fase for, é um crime. Se no caso o Espírito já está ligado, está presente e influenciando com a sua vibração todo o processo de multiplicação das células, É claro que interromper isto, está sendo interrompida uma vida, que está começando um ser. Então, o feto, já podemos dizer que é um ser que está em formação do campo físico, mas como Espírito imortal, ele está ali presente e precisa desse processo reencarnatório para o seu progresso espiritual. Há um dito popular que diz, eu não pedi para nascer. Na verdade, não pedimos mesmo, imploramos, porque o Espírito na vida espiritual avalia as suas dificuldades e solicita uma nova oportunidade para refazer os seus caminhos. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos a noção do grande débito que nós temos para com as leis divinas. E aí, realmente pedimos para nascer. E às vezes, até mesmo numa condição difícil. É como se começasse do zero, mas ele pede uma oportunidade para renovar os seus próprios caminhos. Por isso, o Espiritismo é absolutamente contrário ao aborto e também à pílula do dia seguinte, utilizada no sentido do aborto. Porque no momento que há a concepção, já há vida e já há direito no nosso país, constitucionalmente assegurado para a lei divina. Quando o ser está conectado no corpo, nós temos que lhe assegurar o direito de viver, como os Espíritos também afiançaram Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, da questão 880. O Espírito que foi abortado, que não teve completa sua gestação, ele poderá voltar como filho, se o planejamento de vida dos pais e dele mesmo ainda permitir. Naturalmente, poderá ser, às vezes, uma oportunidade perdida em relação àquela gestação, mas não em relação à pessoa do abortado ou de seus pais. Naturalmente, que é possível sempre recuperar a situação. É uma pena que tenha perdido aquela oportunidade valiosa. Faltou compreensão, faltou amparo material para que a pessoa levasse a fim, a gestação. Não houve compreensão do que era, por quê, para quê. Então, a pessoa, muitas vezes, por ignorância, comete o aborto. E, naturalmente, vai haver, sim, reencarnação daquele que foi abortado. Porque a vida é de Deus. Ela não acaba. Ela não é destruída. Foi destruído o corpinho que esse Espírito ia animar, mas não o próprio Espírito que viverá para sempre. Então, nós que somos conhecedores da reencarnação, da lei de causa e efeito, sabemos a importância de valorizar a vida, porque é através da vida, a vida física, que nós conseguimos evoluir nesse planeta que é a Terra. Quando o Espírito retorna ao plano físico, ele está necessitado desse corpo material para o seu progresso espiritual, que é realizado aqui no plano terreno, porque é exatamente o momento da vida física em que o Espírito vai testar os seus valores, os aprendizados anteriores, prestar também a provação que terá que sofrer ou expiação. Ele vai passar por tudo isso necessário ao seu progresso espiritual. Portanto, interromper essa vida que está começando e que já é um ser a partir da fecundação é um crime perante a lei divina. Legenda Adriana Zanotto Quais são as consequências para quem interrompe uma gestação? O espírito abortado pode se tornar um obsessor dos próprios pais, mas quando o aborto é justificável? No próximo bloco. O que justifica um aborto? Casos de estupro? De perigo de vida para a mãe? Ou de fetos com má formação, como a tão discutida anencefalia? Então, começou a reencarnação. O corpo está num processo embriológico se estabelecendo e o espírito vai aos poucos se integrando àquela estrutura corpórea que vai sendo modelada a partir do seu corpo espiritual, utilizando as leis da genética e vai modelando, valendo-se da hereditariedade e fazendo modelações às vezes que não têm a ver com os pais que são as alterações congênitas de que ele precisa em função das suas necessidades reencarnatórias e modela um corpo, por exemplo, o corpo de um anencefalo que não tem uma parte do encéfalo. A necessidade daquele corpo para aquele espírito é absolutamente de emergência, como se fosse um atendimento de UTI. Ele vai viver nove meses, mais dois, ou mais três, ou mais um ano, como alguns ditos, erroneamente, anencefalos vivem. Aquele corpo que parece imprestável numa visão materialista, ele é uma bênção para quem está reencarnando. Habitualmente, é um ex-suicida que dilacerou o cérebro através de atitudes de auto-extermínio e, agora, mediante a modelação de um novo corpo, tem a chance de se recompor perante as leis de amor, valendo-se de um corpo que lhes é oferecido como um mata-burrão, onde ele joga para o corpo as distonias espirituais. E quando sai do corpo, depois de nove meses, mais alguns meses pós o nascimento, ele sai em condições de reencarnar e modelar um corpo muito mais saudável. Não existe o cérebro, mas existe parte do encéfalo, porque o sistema nervoso é constituído principalmente do encéfalo. E o que os espíritos nos explicam é que só o espírito tem capacidade de agregar matéria. Se não houvesse um espírito, os órgãos não se formariam. Porque, seja qual for a dificuldade que uma entidade vai trazer no nível de seu físico, isso é uma experiência de vida muito esperada por aquilo, inclusive pelos próprios pais, pelos vizinhos, pelos amigos, pelos irmãos. Então, decidir que não brinco mais só porque a bola está murcha, não faz sentido. O jogo não acaba só porque eu jogo a bola fora. Então, não tem essa de jogar a bola fora porque ela está murcha. Isso não é explicação e nem justificativa para o aborto. E se nós não sabemos disso, nós achamos que tem coisa errada e eliminamos a vida que está tentando voltar a fazer o processo de aprendizado automático para formar o próprio corpo. Então, para quem entende esse fenômeno, nós não devemos abortar em casos como esse. Então, as pessoas têm que entender melhor o que acontece no processo reencarnatório. É uma benção a mãe que funciona nessa enfermagem que hoje, infelizmente, a corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, estabeleceu a chancela de lei para os processos que vinham em jurisprudência legalizando o aborto chamado dos anencefalos. A única situação possível de se praticar o aborto sem que isso resulte num débito na nossa economia espiritual é quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe. Durante a gravidez complicada e que põe em risco a vida da mãe, os Espíritos disseram a Allan Kardec que a vida do ser já constituído deve ser preservada. Porque aquele que está começando a vida pode fazê-lo numa outra oportunidade, às vezes até em seguida. É aquilo que na linguagem de direito se poderia chamar do aborto necessário, o estado de necessidade, consagrado na medicina como aborto terapêutico. A mãe corre risco de vida, a equipe médica define que a criança ou a mãe interrompe-se a gravidez para salvar a vida maternal. Situação que cada vez mais é de exceção na medicina, porque a medicina evoluiu tanto terapeuticamente que interromper a gravidez quase sempre se causa mais risco de vida à mãe do que manter a gravidez até o fim através de todo o arsenal terapêutico que a medicina hoje dispõe. Fora isso, a doutrina espírita não justifica nenhum aborto, nem mesmo nos casos de estupro. No caso de estupro, o estuprador deixou a mãe viva. Agora, a mãe vai fazer pior do que o estuprador assassinando o bebê, se ela não tiver condições de ficar com o fruto desta situação de tristeza, ela pode doar a criança, deixar que alguém crie essa criança, mas a criança não tem culpa daqueles fatos todos. Música O que é isso? E pesquisas com células-tronco embrionárias constituem aborto? E os cientistas precisariam ser mais modestos, mas reconhecendo que existem questões que eles não podem responder. E tão cedo não vão responder. De modo que, dentro da doutrina espírita, nós temos, sim, orientações muito seguras de que a vida começa na concepção. E mais, todos os embriologistas, e principalmente aqueles que são os mestres da embriologia, para os estudantes de medicina e para todos aqueles que estão nas universidades estudando embriologia, para eles também não há dúvida nenhuma. A vida começa na concepção. E a vida é um contínuo, do zigoto ao velho. Não há interrupção. Se você interromper, é crime. Considerando os mecanismos da reencarnação, os pais estão ligados ao espírito programado para encarnar? E sendo abortado, ele pode se tornar um obsessor dos próprios pais? Você fica sabendo no próximo bloco, no programa Transição. O espírito que não nasceu, pode querer se vingar daqueles que o abortaram? Como resolver questões decorrentes de um aborto? Os problemas ocorrem quando, e dependendo do nível evolutivo do espírito que está reencarnando. Se é um espírito evoluído, na hipótese de ser abortado, bem, ele vai reagir de uma maneira diferente. Ele não vai vingar-se, ele não vai enraivecer-se a respeito. Ele vai compreender o que aconteceu, se foi abortado, e vai superar isso com certa facilidade. Mas, nem todos os espíritos são assim. Estes espíritos que são impedidos de reencarnar, Alguns deles podem se transformar em espíritos extremamente revoltados, com ódio, e vão interferir na vida daqueles que provocaram o aborto. Ele quase sempre se revolta. Porque o espírito, às vezes, sonhou com aquela oportunidade, sonhou com aquela situação. E a gente sabe que há uma série de situações entre a mãe e o espírito que vem, Há necessidade de um reencontro, que haja agora um perdão mútuo, um entendimento, uma evolução mútua. E quando o espírito é abortado, quase sempre ele se revolta. Enquanto que outros que poderiam estar num estado mais elevado, um pouco mais, E foram também impedidos de progredir aqui no plano físico e de dar sequência à gestação, Estes podem, às vezes, pela sua compreensão, não se transformar em obsessores, Mas serem espíritos que vão ficar esperando um outro momento, uma outra ocasião, Para voltar ao plano físico, às vezes, através da mesma mulher, através dos mesmos pais. Ele poderá retornar numa próxima gravidez, sem dúvida nenhuma. Esta é uma questão que precisa ser estudada, pesquisada, porque isso realmente pode acontecer. O espírito foi abortado numa experiência, que foi fracassado por alguma razão, E poderá retornar numa próxima experiência de fecundação. Porque as estatísticas não revelam, mas o índice de conflitos no coração maternal, Em decorrência do aborto, criminoso, estabelecido, mesmo que legalizado, é dramático. Porque isso está na contramão da própria natureza, Que dotou a mãe dessa possibilidade de levar a gestação até o fim, E de maternar o seu filho depois de nascido. Hoje temos recursos, pirulante concepcional, que não mais justificam o aborto. Vamos pensar que não desejamos ao outro o que não queremos para nós. Eu não desejaria ser abortada. Consequentemente, jamais quero abortar. A reencarnação, ela nos abre, a partir da compreensão espírita, De que o respeito ao embrião é a celebração da vida, desde o momento da concepção até o fim. A despeito desse embrião não ter um braço, não ter uma parte do cérebro, não ter uma parte do corpo, A neonatologia, a pediatria, a obstetrícia, a medicina como um todo, Deveriam se desdobrar para melhor atender aquele ser especial, Do que para lhe imputar a expulsão mediante o abortamento. Mas se a pessoa já cometeu, e se não sabia, as leis divinas, elas têm atenuantes. Existem nas leis divinas atenuantes e agravantes. Então, nós não devemos julgar ninguém. Quem comete aborto, faz, quase sempre por desconhecer mecanismos das leis de Deus. E o que nós devemos fazer é cada vez mais falarmos desses mecanismos, Divulgarmos esses mecanismos, para que as pessoas entendam que não devem praticar o aborto. Mas é sempre bom lembrar, as leis de Deus julgam, não os atos em si, Mas a intenção que está por trás de cada ato. E esse julgamento não nos pertence. Não há condenação nas leis de Deus. O que há são apenas consequências dos nossos atos, que sempre poderão ser reparados. Deus não condena seus filhos para o sofrimento. Deus quer o progresso dos seus filhos. Então, nós temos que perder essa ideia de um Deus vingativo, cruel. Deus não é assim. Claro que nós sofremos as contingências da lei que transgredimos. Mas o amor de Deus nunca nos abandona. Então, uma pessoa, porque praticou o aborto, por ignorância, por influência de outros, ela não está condenada para sempre. É uma situação que ela vai ter de refazer diante da lei divina. E se elas nos buscarem, o que a gente pode fazer é orientá-las no sentido da valorização da vida, da responsabilidade com relação ao próprio corpo, da responsabilidade com as consequências dos seus atos. Todos os erros podem e são corrigidos, através do amor, através do trabalho. Se foi feito um aborto, pode-se corrigi-lo, dedicando-no às crianças, fazendo o bem. Mas não é só você que fez o aborto que tem que se corrigir. Todos nós. Quantas vezes uma língua ferina destrói uma vida? Quantas vezes uma mãe bipolar destrói a vida do seu filho já encarnado? Quantas vezes um cônjuge mata realmente, literalmente, a mulher que tenta se afastar? Ou mata através do tempo, maltratando, falando palavras agressivas? Todos nós estamos no hospital Escola Terra. Todos reencarnaremos até atingirmos a luz. Todos seremos anjos. Fique tranquila. O seu erro não é maior do que o dos outros. O bom da vida é poder recomeçar. Tudo bem, não tem como voltar atrás, pode ser que não tenha reparação, mas tem grandes outras maneiras de você compensar essa atitude impulsiva, impensada, ou se foi calculada e fria, também eu posso me arrepender, eu tenho todo o direito de me arrepender, entrar em remorso e me propor a fazer a reparação, ou se não der para reparar, uma compensação. Mas sem praticar o bem, mudar a direção dos seus pensamentos, confiar em Deus, porque Deus dá a todos nós que somos espíritos ainda imperfeitos, oportunidades de ressarcirmos os erros, oportunidades de corrigirmos a nós mesmos, porque nós estamos num processo de construção. Nós estamos construindo a nós mesmos. E com isso, o erro que cometemos é uma falta que pode ser sanada, pode ser corrigida, ou nessa própria vida em que a pessoa cometeu o erro, ou numa vida futura. Deus ama os seus filhos e isso deve estar sempre em nossa mente, para não alimentarmos a consciência de culpa que trava as nossas possibilidades psicológicas e nos faz entrar no caminho da depressão. Vençamos essa dúvida e confiemos na vida, vivendo com dignidade, com amor ao próximo e a nós mesmos. O Espiritismo É essencialmente uma doutrina de consolação. Embora não anua com os crimes da sociedade, com os equívocos e os enganos, oferece a oportunidade da libertação. Quando Jesus esteve diante da mulher surpreendida em adultério, teve o cuidado muito grande de não a condenar. Liberando-a, também não concordou com adultério. Simplesmente não lhe gerou uma consciência psicológica de culpa. Ora bem, se o indivíduo cometeu o aborto por esta ou por aquela natureza, naturalmente é um motivo próprio e básico para sua justificação. Nada obstante, havendo incidido no crime de interromper uma vida útil, o indivíduo tem a oportunidade de reabilitar-se. O primeiro passo, diz Allan Kardec com muita propriedade, é o arrependimento. O arrependimento constitui a porta que se abre na direção da renovação interior. Depois é a expiação. Sofremos o efeito do nosso equívoco. E por fim, a reabilitação. A possibilidade de podermos continuar a vida, dando ensejo a futuras reencarnações. Ademais, se por acaso esse ensejo não se nos depara, o bem que fizermos anula o mal que fizemos. Quantas crianças necessitadas de teto? Quantos abandonados? Quantos órfãos de pais vivos? Quantos que necessitam da vida educativa? Se nós adotarmos emocional, carinhosamente, do ponto de vista espiritual, uma criança e ajudarmos, estamos reabilitando-nos diante daquela criança cuja existência interrompemos na vida fetal. Então o espiritismo enseja-nos a oportunidade reparadora, porque não existe delito que não encontre a sua forma de reabilitação. O aborto é crime, sim, mas também é uma porta para o reconhecimento dos valores éticos, para o encontro com a verdade, para a autoconsciência. Se por acaso você se encontra, caro amigo ou amiga telespectador, nessa situação, recomece a vida com alegria, elimine a culpa, trabalhe, faça o bem e construa um mundo novo. Este é o caminho da verdadeira felicidade. Gostou do programa? Então curta a nossa página no Facebook e compartilhe com os amigos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho